Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui no meu canal e esse bolo que eu trouxe hoje para vocês é do time do Santos. Eu espero muito que vocês gostem, então já não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar aquele like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui. Então vamos lá para a decoração? Eu comecei fazendo a lateral do bolo com o chantilly branco e o bico 115 da Wilton. E esse bolo, ele é um bolo de 4,5 kg e o recheio dele é de abacaxi com coco. Já tinha feito a pré-camada do bolo, passado o chantilly em todo o bolo e aplicado o meu papel arroz. Eu gosto de aplicar e deixar ele já hidratar para não ter perigo dele rachar, né? Se você quiser acompanhar esse processo de fazer a pré-camada do bolo, aplicando o papel arroz, já tem vídeo aqui no canal, né? Eu procuro sempre já ali começar a gravar com o trabalho de bico para o vídeo não ficar muito longo, mas eu tenho aqui já algumas decorações onde eu mostro fazendo a pré-camada e aplicando o papel arroz. Eu vou deixar a playlist nos comentários e vou deixar aqui nos cards em cima a playlist que tem aqui no meu canal só de decoração de bolos. Vocês vão lá dar uma olhadinha que tem tudo lá para vocês. Quero deixar uma perguntinha aqui para vocês. Pessoal, respondam aqui nos comentários para mim o que vocês gostam mais aqui no canal. Se é as decorações de bolo, se é as receitinhas, se é as rotinas. Para mim tentar me organizar mais aqui para vocês. Terminei a minha lateral. Agora eu vou vir na parte de cima do bolo. Eu venho com o chantilly branco e o chantilly preto. Aqui eu estou fazendo o trabalho de pitanga com o bico 1M da Wilton. Notem pessoal que aqui eu estou trabalhando com duas mangas de confeitar e dois bicos. É importante que você que está começando, que você tem interesse, quer começar a trabalhar com confeitaria, que você tenha pelo menos dois bicos da mesma numeração. Claro que eu quando comecei eu não tinha, mas logo eu já fui procurando de comprar os bicos ali. E alguns também eu ganhei de alguns amigos que me ajudaram bastante nesse sentido. Aí fica mais fácil de você trabalhar. Que se eu não tivesse, né, dois bicos 1M, eu já não ia conseguir fazer esse trabalho. Ou eu ia ter que fazer, né, com outro bico. Ou eu ia ter que fazer todas as pitangas brancas. Depois todas as pitangas pretas eu ia ter que lavar o bico de confeitar. Então é bem importante nesse sentido, para você fazer um trabalho mais elaborado, você ter pelo menos dois bicos de confeitar da mesma numeração, né. Eu vou gravar um vídeo aqui para vocês, aqui no canal, para você que está querendo começar, alguns materiais que você precisa ter para começar na confeitaria. Eu comecei bem escuro, eu tinha uma forma normal, assim, de assar meus bolinhos em casa. E com o tempo, quando foi dando certo, fui economizando, juntando dinheiro. E aí comecei a investir no meu trabalho. Aqui na parte de baixo, no rodapé do bolo, eu vou fazer pitanguinhas também, mas somente com o chantilly preto. Se vocês quiserem que eu traga aí, então, esse vídeo, né, com os materiais para iniciantes, para iniciar na confeitaria, deixem nos comentários ali abaixo, que com certeza eu vou estar lendo e respondendo a vocês. Aqui, pessoal, eu voltei, né, fazer as pitanguinhas ali na parte de dentro do bolo, porque eu preciso prender o meu papel arroz, né, deixar ele bem preso, porque conforme ele for na geladeira, ele vai dar uma secada e ele vai levantar. Então, para não ter perigo do papel arroz desprender ali do bolo, eu venho fazendo pitanguinhas, né, em toda a volta de dentro ali, para deixar ele bem preso, né. Algumas pessoas me perguntam se eu uso a geleia de brilho em cima do papel arroz. Pessoal, uma dica muito importante, não usem geleia de brilho em cima do papel arroz, porque dependendo das cores, se as cores forem fortes, ele vai lambuzar tudo, vai ficar... não vai ser legal. Eu comecei a trabalhar sem a geleia de brilho, porque eu dei uma estudada, né, e peguei algumas dicas aí de outras confeiteiras para não usar a geleia de brilho. E esse foi o resultado de mais uma decoração de bolo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Deixe o like, se inscrevam no canal, compartilhe esse vídeo. E eu aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal, pessoal. Um grande beijo, tchau!